Eita, olha só o nosso fulgãozinho solar, é o bichinho todo feito aqui com as caixas de papelão, é, vocês estão bons meus amigos? As caixinhas de papelão que eu peguei lá no mercado, passei lá, vi umas caixas dando sofrimento, eita, é do jeito que eu preciso, hein? Peguei logo umas duas, três, olha lá, essa caixa tem 60 por 45, 30 de altura, mas você faz aí o tamanho que você achar ideal, o tamanho que você quer fazer menorzinho, pode fazer, dá certinho, hein? Um punhado de papel alumínio, é, um rolo de papel alumínio, e um tanto de cola, hein? Olha que beleza, cuidado, olha aí menino, olha lá, você vai estar passando cola e colando papel alumínio na sua caixa, eita, mas a bichinha ficou toda carnavalesca, olha que beleza, e uma outra caixa, né? Você vai estar colocando uma dentro da outra, eita, é de mestre, é difícil demais, né? Não, menino, é muito simples, você vai estar rechando as laterais aí, ó, papelão, papel, jornal, papel alumínio, isopor, que você tiver em mão, você recheia a lateral aí, tá vendo? E aqui o nosso vidro, ó, por isso que eu gostei das caixas no mercado, que eu tinha um vidrão desse tamanho, ó, 55 por 70, vai dar certinho. Aquelas duas abas ali, você também cola um papel alumínio, que vai ajudar, né? Vai ser como uma parede refletora, né? Vai mandar a radiação, eita, olha o sol, chega a alumiar os olhos da gente, eita, vai mandar a radiação solar direto pra dentro da caixa também, vai ajudar a esquentar, né? Só a caixa térmica. Aqui no fundo da caixa, o ideal é você ter uma chapa de alumínio, uma chapa de aço, de metal, você coloca ali no fundo uma chapa de metal, pintada de preto. Como eu não tinha, eu vou colocar uns pesos aqui, ó, esse pesão de aço aí, o bichinho vai ajudar a manter aí a temperatura, tá vendo? E vamos de experiência, ó, Iegu Belezura, vamos fazer logo, tentar fazer logo um arroz, né? Olha lá, tá vendo? Nove da manhã. O ponto negativo é que eu não dei muita sorte, ontem, quando eu fiz essa experiência aí, o sol tava meio fraco, marcando 26 graus na rua, né? No termômetro lá da rua, então tava meio fraco. O que é meio triste, né? Porque o dia que eu tô no cabo da enxada, cortando a grama, podando árvore, o sol frita a minha nuca aí com 40 graus, mas deu certo. Ó, Iegu Belezura, e aproveitando, nós estamos fazendo as experiências, estamos testando nosso forno solar aí, ó, caramba, nosso forno solar. Vamos fazer um pudim também, menino, ó, Iegu Belezura, você viu a receita lá? É, gostou, tira a print lá e faz igual, hein? Olha só. E aqui o trem tá quase indo, hein? Ó, meio de meio, aí, a fome bateu e o arroz dando sinal que ia dar certo, tava bom, deixa a mão um pouco, né? Essa caixa pode chegar até 150, passa de 100 graus, aqui eu não consegui. Como eu disse, o sol ontem não ajudou muito, mas a gente conseguiu em torno de 70, 75, ficou por ano. Três da tarde, eita, o estômago tá nas costas já e o arroz ficou pronto, hein? Que Belezura, tá quente, muito cuidado aí, meninas, o negócio fica quente. Já o nosso pudim, eu deixei passar o dia inteiro dentro da caixa, ó. Eita, parece que funcionou também, vai pra geladeira agora, ó. Agora vai passar uma noite na geladeira. Que Belezura, ó. Eita, mas isso é bom demais, hein? Conta aí, meus amigos, ó, nossa caixa térmica, fogão solar, eu acredito que dependendo da região do Brasil, tem lugares do Brasil aí que o sol estrala, o sol não brinca não, hein? Dependendo da região do Brasil, só a caixa vai funcionar muito melhor, dá certinho. Eita, o nosso pudim, tá vendo? E claro, eu vou melhorar o projeto, hein? No meio da semana, assim que o sol estiver bonito aí, eu vou tentar fazer um pão, vou melhorar, fazer uma caixa de madeira, metal por dentro, fundo de aço. Que Belezura, mas ficou ajeitado demais, gostei. Eita, e o sol? Eita. Mas eu dei sorte, porque hoje amanheceu chovendo, então não ia nem dar pra gravar o vídeo. Meus amigos, muitíssimo obrigado, não esqueça de curtir, deixar o like, se inscrever, comenta aqui embaixo e eu respondo todo mundo, hein? Muito obrigado a todos, um abraço, até mais! Ei, doguinho, vamos comer um pudim? Ah, rapaz! E aí, doguinho, vamos comer um pudim? Não, vamos comer um pudim, vai comer um pudim. Obrigado.